Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui hoje no nosso canal e hoje eu falo com vocês uma notícia não tão positiva, né gente? É uma notícia aí da internação de um grande apresentador, um dos maiores apresentadores da TV brasileira que a gente conhece, o pessoal público gosta muito, é um dos grandes comunicadores que é o Raul Gil, ele está entrenado desde o último sábado no hospital Albert Einstein em São Paulo, ele vem tratando uma diverculite, o que é isso? É uma inflamação na parede do estômago, ele vem tratando essa, digamos assim, esse problema de saúde e estima-se, especula-se, vem sendo falado na verdade que ele possa ter alta ainda nesta quarta-feira, neste momento que o vídeo está sendo feito, até o momento a gente não tem a notícia da alta dele, mas esperamos que ele tenha alta e possa sair do hospital, né? Que o problema dele melhora. Lembrando que o Raul Gil, ele está afastado da TV desde março, quando começou a pandemia, porque ele já tem uma certa idade, faz parte do grupo de risco, então desde março que ele não pisa no SBT, onde ele tem o programa aos sábados, o programa dele não saiu do ar, está sendo reprisado, os melhores momentos, mas ele não gravou nada inédito para o programa. O que ele vem gravando são os merchandising, que são aquelas propagandas que tem dentro do programa, e se ele está gravando da casa dele mesmo, ele tem um estúdio na casa dele, olha só que chique, né? Um estúdio na casa dele, e é onde ele grava esses merchandising para o programa, para ele não precisar ficar saindo de casa, porque justamente faz parte do grupo de risco, e ele só vai voltar a gravar no SBT quando a vacina chegar. É claro, a gente tem que preservar primeiro a nossa vida, depois vem as outras coisas, trabalhos e tudo mais, né gente? Então, vamos desejar melhoras aí para o Raul Gil, que ele possa sair dessa, né? Se recuperar, e desejamos melhoras aí. Então é isso, gente, fico por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram, arrobaandreapontes, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixe de se inscrever. Agradeço a todos que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos aqui todos os dias, que interagem, que comentam comigo, é muito bom ter vocês aqui todos os dias, continuem ligados aqui no canal, e a gente se vê em outro vídeo, né, gente? Até o próximo vídeo então, hein? E aí E aí E aí E aí